Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Sidney Alves, beleza? Aqui, direto da nossa querida Zona Leste de São Paulo, para o Brasil e o mundo. Hoje, tropa, venho trazer para vocês uma box, ela é Rockchip Android de 13, tropa. Mas já sabem, alguns apps não vão funcionar corretamente nesta box, beleza? Tropa, antes de começar, peço a vocês para dar uma força aqui, o mano Sidney Alves, se inscrevendo no canal aí, deixando aquele like, compartilhando com o amigo, com a família. Tem um canal bom ali, que fala de box e tal, e tem diversas box lá no canal. Dá uma força aqui, o mano, beleza? E vamos começar com esta box aqui, que é a marca... Mas se vocês conseguirem ler este nome aqui, W-O-O-P-K-E-R... Eu não vou conseguir ler... Mas é uma box bonita, hein? Android de 13, Rockchip. A caixa, toda cheia de 9 horas, pegou até minha careca lá em cima. É uma caixa bonitona, né? Tipo o HK1R Box. Está aqui o modelo, é uma K52, 2 GB por 16. O controle é o mesmo. É o mesmo, aqueles padrões lá das box da... Que estão vindo agora, né? Porque esse controle que eu não curto muito não. Abre aí, ó. Tem isso aqui, esse coisinho aqui, ó. Baixar alguma aplicativa, alguma parada deles aí, ó. Esse nome, não consegui ler, cara. É O... Ah, não, não consegui não. Isso aí está em inglês aí. Eu não sei falar inglês. Só sei falar Bayonese. Beleza, tropa? E aí, essa é a box. Mesmo a box, mesmo o formato da HK1, De algumas... Vontar, aquelas Transpid, 8K, Mesma carcaça, mesmo provedor, né? É o mesmo Android, mesmo sistema. Só muda essa marca aqui. Acho que é um papelzinho colado aqui. Aqui na frente temos um relógio aqui. Do lado nada. Aqui atrás, padrões das box. Aqui atrás, duas portas... Não, do lado. Duas portas USB, né? 3.0, 2.0, cartão de memória. Aqui embaixo está ali dizendo... Esse nome aqui, que eu não sei que nome é esse aí, meu. E o modelo é uma AK-52. Vamos ligá-la e ver o moído, Ver o funcionamento dessa box. E vocês que tem uma box aí em casa, parada, E quer diversos conteúdos, Chama aí. Dá um alô no zap aí. Pede um teste, sem compromisso, Que enviaremos para vocês, tá bom? Você vai ver que luxo. Beleza, tropa? Tá ali. Começando já com o Luga da marca, né? Quem se oferece no meio, dá um salve. Ah, não vou conseguir. Gostei da abertura, hein, meu. Abertura chique, hein. Pronto. Esse é o layout, né? Que muitas boxes estão usando. Transpid 8K, HK1, Um monte de marca está usando essa. Launch, né? Então, por isso que eu falo. É a mesma coisa, o mesmo app. Layout, muito bonito, né? Vamos nas configurações. LES5G, certo? LES5G. Tá ali. Muito de boa. Vamos deixar ela em português. Legenda. Não, legenda, linguagem. Pelo amor de Deus. Português do Brasil. Opa. Vamos deixar a hora ok quando ativar. A internet já. Vamos deixar aqui, que eu acho mais legal. F.O. Nova Iorque, Recife, São Paulo. Pronto. Já está configurada, beleza? Vamos aqui em sobre. É um AK52. Venção do Android 13. Armazenamento. Ela é 2x16, né? Uma boa velocidade. Dá para vocês jogar um zap aí. Só que, mais uma vez, tropa. É Android de 13. Alguns apps não vão funcionar corretamente. Agora aqui, vamos... Esses são os apps que já vêm nessa box. Temos ali 4 lojas... Não, 4 não. 3 lojas para baixar app. A Petode TV. Esse aqui. E a Play Store. Temos 2 navegadores. Temos esse aqui, que é bastante conhecido. Temos o Google Chrome. Temos a vassourinha. Limpô. Temos aqui... Entretenimento. TikTok. Beleza? Só entrar aí. Tem diversos vídeos. Segue no TikTok. Cigney Box. 1, 2, 3, 4. Temos o YouTube. Temos 2 YouTube, né? Temos esse aqui. E temos esse SmartTube. Sem anúncio. Temos 2 Netflix. Não sei porquê. Temos essa aqui. E temos essa outra aqui. Disney Plus. RKMC. E assim vai. Beleza, tropa? Vamos ver agora o papel de parede, né? Apertou ali. Ok. Se você tiver um caetão... Um pendrive, você pôr foto. Vai aparecer ali. À direita. Você pode chegar lá e escolher uma foto que você queira deixar de fundo. Você aperta aqui. Ok. Você tem aqui. Esse aqui é tradicional da HK1. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Temos 7. Tá. Essa aqui. Vamos pôr essa aqui. Já mudou lá. Já mudou. Aí vai mudando. E assim vai. Beleza? Vamos deixar original. Ah, vamos mudar isso aqui pra ver. Só apertar sair. Pronto. Já mudou. Ah, se quer o que tava. Volta de novo lá. Aperta aqui. E esse primeiro aqui, ó. Pronto. Aperta sair. Mais uma vez. Pronto. E tá tudo ok. E você pode modelar aqui do jeito que vocês queiram. Tá vendo aqui onde tem esse RKMC? Você aperta ok do seu controle. Ou em segundos. Vamos lá. Você pode remover o. Sei lá. Se o nome é. Ó. O Aptode. Apertei. Ó pra onde o Aptode foi. Do lado da Play Store. E aqui você pode fazer com esses aqui todos. Esses já tem o sinal de mais. Você já pode chegar aqui. E apertar. E procurar o app que vocês queiram pôr ali. Vamos pôr a vassourinha. Ó pra onde pôr a vassourinha. Apertou. Limpou. Aqui embaixo. Mesmo esquema. Ah. Se eu quero tirar. Você vem aqui. Segura o que? Alguns segundos lá. Remover. Pronto. Removeu. Beleza? Não tem segredo. Box boa. Box bonita. Entendeu? É. Só que não roda aqueles apps conhecidos no mercado. Sem chance. Não vai funcionar. Se funcionar. Bingo. Se não. Fazer o que, né? Pronto. Tropa. Aqui. A box, né? Com o reloginho aqui na frente, né? Quando a conectar a internet vai acertar a hora. E aqui do lado. Aqui do lado. Aqui na frente aqui. Essa belíssima launch aqui. Dessa box, né? Que roda bacana. Só que mais uma vez, tropa. Alguns apps não vão rodar corretamente nesta box. Então, não tem muita coisa pra mostrar que não. Depois eu vou trazer aqui uma box. Uma da HK1 também. Com esse mesmo sistema aqui, tá bom? Mais uma vez aqui. Aqui o Zep, né? Tudo aqui de boa. A Pitoide TV. Netflix. Bastante coisa aqui. Ela já tem root. Ela é super usuário. Tube. Não sei o que que é isso. Prime Video. Media Center. E configurações. Tá ali. Mais uma vez aqui. Já cheguei aqui próximo. Ela é 5G. Ela tem Bluetooth. Tuf. Sobre. Mais próxima aqui. É uma K52. Android de 13. Beleza? Muita gente não gosta. Porque ela não roda algum Zep. Mas enfim. Beleza, pessoal? Mais uma vez. Peço a vocês pra se inscreverem no canal. Dê um like aí. Compartilhe com os amigos aí. Com a família. Fala aí. Tem um canal bom aí. Fala de box. Fala aí. De diversos box aí. Modelos aí. Dá uma força humana lá. E se inscreva no canal. Beleza? Fui. Mais uma vez. Obrigado. Passamos os 2K. 1 aos 3K.